Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje você irá conhecer a origem da Velta, a super-heroína brasiliga. A Velta surgiu em um jornal em 1973, aparecendo posteriormente, em 1975, no jornal centenário do estado da Paraíba, A União, e posteriormente estrelando a sua própria revista, no fanzine Desabafo Velta nº 1, de 1978. Mas sua história de origem só seria contada na edição seguinte, Desabafo Velta nº 2, e recontada anos mais tarde na revista Velta, a superdetetive nº 1, de 2014. A história de Katia começa com um alienígena chamado Snirco, o habitante de um planeta chamado Grosvi, um mundo que um dia foi atacado e invadido pela raça alienígena de conquistadores do planeta Zirn. Destinado a conseguir salvar o seu povo, Snirco viajou por todo o universo, buscando vida inteligente, para assim poder testar uma de suas mais poderosas criações, o Amplificador de Força Mental, uma arma capaz de realizar qualquer desejo de seu usuário. Mas sua nave acabaria entrando em uma tempestade cósmica, sendo teletransportada para o passado, caindo em um planeta chamado Terra. Aqui, ele foi socorrido por uma jovem chamada Katia, e decidiria usá-la como cobaia para conseguir testar a sua arma. Assim, Katia, uma jovem reprimida por uma família conservadora, se transformou em uma gigantezca loura de 2 metros, a Velta. Isso aconteceu, pois o Amplificador de Força Mental aumentava a capacidade de seu hipotálamo, permitindo que ela armazenasse e produzisse energia, podendo usá-la para se transformar na Velta, ou para até mesmo soltar raios por suas mãos e olhos. Iniciando a sua jornada heróica, Velcuda logo atrairia a atenção do público, e decidiu usar as suas habilidades para o bem, derrotando com seus raios o assassino do deputado Simão Gomes. Depois disso, ela decidiu continuar sendo uma super-heroína, se tornando uma sócia do escritório do detetive particular Gilberto Schwartz Gomes, resolvendo dezenas de casos, e derrotando nefastas ameaças à Terra, como a Karateka mais tarada, a Poderosa Nova, o vilão metálico Lacral, e por fim, a ameaça de uma impostora, chamada Adriana, que usava um cinto para conseguir aumentar o seu tamanho. Dessa forma, Velta ganharia fama e prestígio, sendo até mesmo requisitada pelo presidente para destruir um laboratório americano que cairia no Brasil. Usando seus raios, Velta conseguiu vaporizar o laboratório inteiro, sem nem precisar sair do nosso planeta. Entretanto, um dia o alienígena Snirco retornou à Terra e pediria a ajuda da Velta para conseguir proteger o seu mundo. Aceitando ajudá-lo, a heroína chegou até o planeta e percebeu que o símbolo de seu traje estava no governo central daquele mundo. Assim, ela começa a se perguntar se a arma havia criado os seus maiores desejos como que ela poderia ter imaginado um símbolo que jamais viu na vida. Ajudando Snirco a derrotar todos os inimigos, ela perguntaria sobre isso e o alienígena revelaria os verdadeiros motivos de ter a transformado na loura de dois metros, ficando subentendido que, na verdade, os desejos que foram atendidos não foram da Katia, e sim do alienígena para conseguir transformá-la na Velta. Furiosa, ela o ataca e decide a partir daquele dia mudar o seu visual, passando a se chamar Velta. Continuando a sua luta contra o crime, ela ainda lidaria com a monstruosa ameaça do alienígena devorador em Ituana da Serra. Com o tempo, a heroína foi mostrando cada vez mais o seu potencial e foi convidada para entrar em diversas equipes heróicas brasileiras, como por exemplo, o Protocolo Aorta. Ao longo de sua trajetória, Velta faria parceria com diversos heróis, como o Homem de Preto e também o misterioso herói Lagarto Negro. Sendo uma das heroínas mais poderosas do universo dos quadrinhos brasileiros, Velta possui o poder de se transformar em uma loura de dois metros e vinte de altura, podendo também lançar rajadas de energia por qualquer parte de seu corpo que possua gânglios. Mas e você, jovem herói? Você também é um fã da loura de dois metros? Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Escaraplash! E se você for um criador de histórias brasileiras e estiver procurando um local para conseguir divulgá-las, é só você mandar um e-mail para o herói de hoje, onde sempre estamos pegando super-heróis para conseguir analisar, livre de qualquer custo.